Mais um blend aqui no canal Café do Setorista e com muitas informações, podemos dizer que um blend cheio de grãos hoje aqui pra você que acompanha o canal Café do Setorista, hein? Renovação de Bruno Mendes, ele viajou para o Uruguai, eu vou te contar detalhes de uma reunião entre o Corinthians e os agentes do jogador em Montevideo. Vamos também falar da renovação do Pedrinho, né? A principal estrela aí que era da base do Corinthians nos últimos anos. Já está, inclusive, relacionado para o jogo de estreia da Copa Libertadores no time principal. Renovou o contrato. Felipe Augusto pode ser o próximo. Tem também ainda sobre a estreia do Timão na Libertadores, Caetano vetado da estreia. E tem a polêmica envolvendo Gustavo Henrique, zagueiro da base que está sendo negociado com o Red Bull Bragantino. É muita coisa. Ainda tem o Santos, que contratou dois jogadores do Água Santa. Tudo isso nesse blend de informações. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Lembrando que o nosso blend de informações tem um patrocínio do jornal Diário do Litoral, nosso querido DL. E você pode assistir esse vídeo aqui e tantos outros no diariodolitoral.com.br, um dos sites mais acessados da Baixada Santista e os números comprovam. E tem também do grupo do DL a Gazeta de São Paulo, gazetasp.com.br, tá bom? Para você acompanhar tudo o que rola nos clubes da capital, também no estado de São Paulo, no Brasil e pelo mundo. E não vai faltar no blend de informações o Rei do Café, onde você encontra um dos melhores cafés do Brasil. Porque o Rei do Café só trabalha com café de alta qualidade. 100% arábica, gourmet, especial. Especial, então, são muitas variedades. Tem o Gueixa, tem Catuaí vermelho, tem Catucaí amarelo, lavado e fermentado. Tem Bourbon. Então, meu amigo, você precisa passar a tomar um café de verdade na sua vida, tá? Ó, e vou deixar aqui o cupom café do setorista em caixa alto com 10% de descontos para te ajudar já a tomar um café de verdade. Se quiser começar com o 100% arábica somente tradicional, que aliás é o mais barato, tá? Já vai arrebentar com todos do mercado que existe por aí. Mas aconselho você a ter uma experiência com café especial, tá? A loja Rei do Café, tá aí o cupom, bora para tomar um cafezão de verdade. Vamos começar com o Santos, já que o Rei do Café é de Santos, o Diário do Litoral também. O Santos assinou o contrato com dois reforços e os dois do Água Santa, né? Que é a grande sensação aí do Campeonato Paulista, do Estado de São Paulo, das revelações do interior. Faz a final contra o Palmeiras e já ganhou o jogo de ida por 2x1, tá? O Santos assinou os contratos hoje de Gabriel Inocêncio e Bruno Mezenga, né? Será que o Santos foi inocente no mercado? Foi inocêncio no mercado? Enfim, vamos falar aqui do Gabriel Inocêncio e do Bruno Mezenga. Assinaram nesta quarta-feira, mas jogam a final, claro, pelo Água Santa, tá? No próximo domingo, diante do Palmeiras. O Gabriel Inocêncio é lateral direito, o Bruno Mezenga é atacante, inclusive marcou os dois gols na final do Campeonato Paulista. Esse Inocêncio tem 28 anos, já não é um jovem lateral, é lateral direito, atuou improvisado na ala esquerda, nesse estadual, e ele pode fazer as duas funções, joga tanto na esquerda como na direita. E o Mezenga, esse já veterano, tem 34 anos, foi revelado pelo Flamengo e é vice-artilheiro desse Paulistão com sete gols. Lembrando que o Bruno Mezenga é centroavante e o Inocêncio joga nas duas laterais e os dois assinaram por empréstimo até o fim desta temporada, tá? O Santos ainda tenta o meia Luan Dias, que esse, podemos dizer, é a principal revelação aí do Água Santa, é o principal destaque do time, camisa 10, mas essa negociação seria por compra, é um pouco mais difícil, o Água Santa tá pedindo agora 4 milhões de reais pelo jogador. Tem o Thiaguinho, né? O Thiaguinho, pra mim, é o melhor de todos, o volante que era do Corinthians, mas esse o Santos não tem interesse, ele quer ainda o Luan Dias. São os reforços do Santos aí no campeonato Paulista, né? E pra sequência, é claro, da temporada 2023, o Santos disputa Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro, comenta aqui embaixo. Falando do Corinthians agora, o Timão estreia nesta quinta-feira na Copa Libertadores da América em Montevideo, no Uruguai, partida às 19h, horário de Brasília, diante do Liverpool no estádio centenário, Liverpool do Uruguai no estádio centenário. O Corinthians tem três desfalques, né? Podemos dizer assim, é que tem que contar o Júnior Moraes, é desfalque, mas ele não atua nunca, né? Então fica até chato a gente ficar falando que é desfalque todo jogo, mas tem o Caetano, esse sim, um desfalque surpreendente, tinha tudo, tava brigando com o Balbuena pra ser titular na partida contra o Liverpool, acabou se lesionando no último treino antes da viagem para o Uruguai, e fica de fora da partida, nem viaja, o Balbuena deve ser o titular. E tem também, né, o outro desfalque é o Bruno Mendes, Bruno Mendes que viajou, vou falar sobre ele ainda, sobre a renovação dele, mas ele não pode jogar porque está suspenso por conta da expulsão na partida contra o Flamengo, quando o Corinthians foi eliminado na edição passada da Libertadores, nas quartas de final para o time carioca. O time do Corinthians, tá, que deve ir a campo com o Cássio, Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos, Rony, Fausto Vera, Renato Augusto, Juliano e Roger Guedes e o Júlio Alberto na frente, esse é o Corinthians pra enfrentar o Liverpool do Uruguai. Lembrando que o Barleta foi relacionado, o Pedro Pedrinho foi relacionado, enfim, o Corinthians vem aí forte, eu acho que vai ter trabalho nesse grupo, deve passar, mas deve passar com dificuldades, vai ter muitas dificuldades para enfrentar o Argentino Júnior e também o Independiente Del Valle, então vamos aguardar para ver o que esperar dessa estreia do Coringão na Copa Libertadores da América, tá? Ainda falando de zagueiros, né, já que falamos do Caetano, tem a polêmica do Gustavo Henrique, tá? O Corinthians, ele negociou, tá negociando praticamente fechado a transferência do Gustavo Henrique zagueiro do Sub-20 para o Red Bull Bragantino, os valores não são revelados, o Corinthians deve ficar com uma porcentagem e a polêmica é que o Danilo, né, liberou, né, porque a diretoria consultou os treinadores e o Fernando Lázaro também falou que não tinha interesse no Gustavo Henrique. O que eu por isso, a informação é até exclusiva aqui do canal, é que tanto o Danilo e outros treinadores da base e o Fernando Lázaro, o time principal, deram o aval para negociar e dizem que é um jogador que não tem, enfim, que é um jogador que não deve vingar com a camisa do Corinthians e talvez não vingaria. E aí o Corinthians aceitou e avançou nas negociações com o Red Bull Bragantino. Muita polêmica, hein? O Corinthians aí precisando de zagueiro, lembrando que nesta quinta-feira, contra o Liverpool do Uruguai, o Corinthians vai ter os dois zagueiros titulares e apenas um na reserva, que é o Murilo, tá bom? Comenta aqui embaixo. Lembrando que o Corinthians, além dessa renovação de contrato do Pedrinho, o Corinthians estuda outras renovações também, nós vamos falar agora aqui nesse blend, tá? O Pedrinho renovou o contrato com o Corinthians, né? Eu vou trazer para vocês mais detalhes na programação, inclusive vou trazer detalhes de salário, que vocês sabem que eu não escondo, tá? O contrato dele era válido até 2025, foi prorrogado até março de 2026. Tudo isso para dar um bom aumento para o Pedrinho, depois eu te conto esse salário dele. O Corinthians eu já havia dito para vocês que havia ficado com 80% dos direitos econômicos do Pedrinho, 20% fica aí com o próprio jogador, essa é a divisão dos direitos, a multa recisória, 120 milhões de euros, né? A gente sabe que nunca é vendido pela multa, 660 milhões de reais. A minha fonte passou mais alguns detalhes, deixa eu ver se teve multa diferente para o Brasil, que aí eu já passo para vocês, né? Contrato período de 5 de abril de 2023 foi para 31 de 3 de 26, direitos econômicos 80% com 120 atleta, é isso, tá? E depois eu passo o salário aqui também para vocês durante a programação. Pedrinho renovado, né? Ganhou vários elogios do Cássio ontem em entrevista coletiva, não só do Cássio, mas eu elogio seu jogador desde a temporada passada e cobrava que o Vitor Pereira o utilizasse, para mim é o único diferente da base do Corinthians mesmo hoje. E além do Pedrinho, o Corinthians negocia com o Felipe Augusto. Lembrando que o Felipe Augusto tem contrato até outubro, já pode agora nesse mês assinar um pré-contrato com outro clube, e o Corinthians tem meio que apalavrado aí um novo contrato, um novo vínculo com o jogador, uma renovação por mais três anos. Vamos aguardar se vai ser assinada ou não essa renovação entre Corinthians e Felipe Augusto, tá? Então, resumindo, Pedrinho renovado, tá? Pulou aí de um contrato de abril de 25 para março de 2026. Tem também o Felipe Augusto, que está quase renovando por mais três anos. E o Gustavo Henrique, esse, né? Indo embora e uma negociação polêmica envolvendo o Red Bull Bragantino, tá? Então é isso, gente. Vamos agora aguardar, né? Para ver o que o Corinthians pode fazer mais ainda aí em relação a renovações. Inclusive, vou terminar esse vídeo falando de Bruno Mendes e envolvendo renovação. Comenta aqui embaixo. Informação que eu tenho é que o Corinthians aproveita a viagem do time, do elenco, né? Para enfrentar o Liverpool na estreia da Copa Libertadores da América. E a diretoria aproveita para tentar sacramentar a renovação de contrato do zagueiro Bruno Mendes. Bruno Mendes tem contrato com o Corinthians até o fim desta temporada, tá? E ele pode assinar um pré-contrato no meio do ano. Um pré-contrato com qualquer outro clube. Inter está de olho. Flamengo também. Enfim, mas não chegou nenhuma proposta, tá? Pelo jogador. O Corinthians, informações que eu apurei, vai se reunir, tá? A diretoria do Ilho Monteiro Alves e Alessandro vão se reunir com os representantes do Bruno Mendes em Montevideo. Vai ser uma reunião presencial. O Bruno Mendes está indo e vai participar dessa reunião. Informação que eu tenho aqui, nas primeiras reuniões que foram feitas por videoconferência, o Corinthians ficou assustado com os valores que foram pedidos para a renovação de salário e também de luvas. E agora o Corinthians espera, de uma maneira presencial, face a face, né? No olho a olho, tentar um contrato aí mais favorável ao Clube de Parque São Jorge, né? Para que o jogador ceda um pouco, o Corinthians cede também, e eles chegarem no denominador comum e renovarem o contrato aí do Bruno Mendes por mais três temporadas, no mínimo. E assim o Corinthians afasta aí qualquer perigo, né? Do Internacional, do Flamengo, tentar levar o jogador. Lembrando que o Bruno Mendes não joga, tá suspenso, já falei aqui nesse blend, por conta da expulsão contra o Flamengo, mas viajou. E viajou exatamente para participar dessa reunião. Claro que vai acompanhar o jogo, vai acompanhar o time, a delegação, mas também deve participar aí dessa reunião envolvendo o Duírio Monteiro Alves, o Alessandro e os representantes do jogador uruguaio. E quem sabe o Corinthians sacramentar mais uma renovação contratual. Fechou com o Pedrinho, tá próximo de fechar com o Felipe Augusto e agora com o Bruno Mendes. O Balbuena, que deve ser o titular na partida contra o Liverpool do Uruguai ao lado do Gil, ainda não tem a sua situação definida. O Corinthians quer avaliar o Balbuena, pelo menos até o meio do ano, quando termina o empréstimo dele junto ao Dinamo. E aí para o Corinthians saber se avançou numa tentativa de um novo empréstimo, não tem interesse em comprar o jogador. E depois resolver a questão de outro zagueiro, que é o Gil. Esse o Corinthians tem super interesse de renovar o contrato dele por mais uma temporada no mínimo, tá certo? Comenta aqui embaixo todas as notícias aqui nesse blend de informação. Não esqueça de deixar o like aqui também, que é muito importante, fortalece o canal, inscreva-se no canal, ative notificações e vamos continuar falando muito aqui do mercado da bola e dos bastidores do futebol, tá certo? Dá uma olhada no nosso clube de membros do canal Café do Setorista. São quatro planos, cafezinho, café, cafezão e café especial, para a gente trazer todas as novidades para vocês. Só que mais de perto, né? Você pode estar no nosso grupo de WhatsApp, você pode participar dos pré-jogos com a gente, enfim, receber esse convite para participar de pré-jogo. Você pode ter o seu nome no fim das lives. Você pode também ajudar simplesmente comprando um cafezinho, um canal, porque gosta do canal. Então vem ficar mais perto da gente, sendo membro aqui do canal Café do Setorista, tá? Não esqueça também de me seguir lá no Kuai, vídeos curtos a todo momento, para você pegar as rapidinhas do Coringão lá no Kuai e também me seguir no meu canal novo, que é o canal de entrevistas. Todas as entrevistas vão ser deslocadas para esse canal, que é o canal Vem Tomar um Café com Três Pontos, porque sempre é um convidado especial. É o nosso podcast itinerante, tá bom? Deixa o likezão, se inscreva no canal, ative as notificações e até as 18 horas e 15 minutos que tem o nosso Café da Fiel, que só fala do Coringão com muita novidade para vocês, imperdível hoje, hein? Vem tomar um café com a gente, até o próximo vídeo, Deus abençoe, valeu!